...do programa, o que é bom, eu fiz aquele avanço para as sete, atendendo que hoje é um dia futebolístico, não se pode falar nisso, se não está metado, vai-se embora. Ora bem, estamos então aqui abertos às vossas questões, por favor. Já está, posso? Boa tarde, Martim Guerra, sobre estes dois exemplos que foram, que os caridos tinham duas questões a colocar. Primeira, se estamos a falar apenas em água de cano sanitário ou não, e se não for, se isto também pode ser estendido para aquecimento em B. Esta é a primeira questão, depois tenho mais outro, posso? A segunda é, para estes projetos existe ou não algum incentivo fiscal atualmente para quem se propõe fazer isto? Os dois casos, quer o caso de telheiras, quer este caso da estrela, são casos puramente da água quente sanitária. Eles podem ser perfeitamente extensíveis ao aquecimento central. E, aliás, na Europa faz-se bastante esse tipo de abordagem, faz-se um sistema que, de facto, permite fazer os dois. O sistema é muito idêntico, a única coisa que vai variar é, de facto, também do campo solar, que não vai ter que ser um campo solar bastante superior. E, depois, a tecnologia implementada dentro de casa, para aquelas estações de transferência que eu fui falando, há estações de transferência dedicadas só à água quente sanitária, mas também há estações de transferência que podem, permitem fazer as duas coisas, permitem incorporar os contadores de entalpia, permitem fazer aqui uma série de... permitem implementar muita coisa para facilitar, então, a parte da instalação. Depois, a segunda questão, não, não existe, infelizmente, tem de ser, de facto, já houve, o Débio Miguel falou aqui, portanto, o Fundo de Inficiência Energética foi o último que existiu, permitia, era dedicado aos edifícios já existentes, portanto, era dedicado aqui a isto. O ano passado eu incluí nesta apresentação, de facto, o incentivo e o que é que isso influenciava no retorno do investimento e, de facto, aquele retorno que vocês viram no caso de telheiras de 9 anos, passava para retornos de 4 anos, 4 anos e meio, o que é realmente significativo. Houve muita gente que aproveitou, mas, de facto, enfim, estes fundos são limitados, espera-se que se continue a apostar nos edifícios existentes, à partida, sim, é um foco de aposta, não há, de facto, fundos abertos ou candidaturas que estejam acessíveis para isso. Mais questões? Eu queria fazer uma pergunta que está à Câmara de Lisboa e à Agência de Legião. Por aquilo que eu percebi da apresentação, quer dizer, não há barreiras do ponto de vista tecnológico para a implementação deste tipo de soluções. As barreiras que me parece que existem são mais a outra linha, nomeadamente naqueles prédios onde existem pessoas que não são proprietários, que são ruínos, por exemplo, e barreiras de ordem financeira para a implementação dos projetos, entre outras, que se tiram em atualmente. Fazendo ponto com a questão da estratégia de Lisboa também, e com, enfim, com os objetivos de termos, de terem bairros e áreas urbanas de energia zero, quais são as políticas que a Comissão de Lisboa está a prever para conseguir ultrapassar estas barreiras, não à escala do edifício, mas à escala de áreas urbanas, de forma a que se consiga atingir, portanto, este objetivo, um desses objetivos, que é as áreas de energia zero. Nós estamos neste momento a estudar as questões possíveis em termos de incentivo e elas ainda não estão completamente esclarecidas, mas eu ia tomar um pouco a resposta que o meu colega deu ao existirem ou não existirem incentivos neste momento, já existiram, e quando se põem metas e o país pôs uma meta para chegar aos 20% de utilização, eu penso que elas só se detinjam se tiverem incentivos associados, porque senão, como é que se levam os cidadãos a optar por novas formas mais eficientes ou menos poluentes ou aquilo que for o suposto, se não se criam esses incentivos. Portanto, eu estou muito convencida que há semelhança daquilo que foi o início do crédito e que hoje em dia não está, enfim, também tem que haver políticas, os governos interessados em implementar políticas, mas essencialmente tem que haver fundos e estou convencida que existirão novamente medidas de apoio e incentivadoras para este tipo de implementação destes esquemas. concretamente Lisboa, naquilo que identificou como os seus desígnios de áreas de intervenção, vai criar os seus próprios incentivos, assim como tem hoje na reabilitação urbana, já faz uma promoção de incentivos para os proprietários, para poderem reabilitar os seus benefícios, nós faremos, na mesma perspectiva, a aplicação para este tipo de áreas de eficiência energética. Portanto, iremos, com certeza, encontrar os pontos suficientes para podermos promover. Neste momento, o sistema está identificado, a iniciativa está identificada, não temos ainda os pacotes financeiros concretos para sabermos onde é que vamos poder intervir, mas os objetivos são, de ser uma consistência, de dar apoios e de dar incentivos. Gostaria, já agora só, de fazer um complemento em termos do energia zero, que tem de ser, não é um energia zero absoluto, a ideia. Portanto, por um lado, é uma energia zero à média anual, ou seja, por exemplo, nós podemos pensar que estamos a equilibrar um consumo de iluminação pública que é feita à noite com uma produção fotovoltaica que é feita a dia, sem investimento em baterias, que é desastroso, então só por um efeito contabilístico é que podemos compensar, não é? Mas pronto. Conseguir compensar, e ficando só no caso da eletricidade, é impossível compensar todo o consumo da cidade. É possível compensar a iluminação pública, é possível compensar os consumos do município em si, Câmara Municipal de Lisboa, com um pouco de arrojo dos residentes, mas não há telhados, se pensarmos só em telhados, mas há mais áreas de terrenos, mas se pensarmos só em telhados, não há telhados para compensar a atividade comercial, ou a atividade empresarial, o consumo da atividade empresarial. Portanto, temos de ver a energia zero até onde, até que ponto. Na questão do solar térmico, o solar térmico é um problema em general muito mais interessante, porque não há uma rede pública para onde despejar o calor quando ele está em excesso, ao passo da eletricidade existe essa rede pública. Portanto, o edifício aí tem de se fechar sobre si próprio, porque não podemos, ou é complicado fazer isso. Em Portugal só existem duas redes de calor, uma na ESPO e outra no Tagus Parque, que eu conheço, e portanto nenhuma dessas permite que os edifícios despejem calor, são só receptadores, consumidores de calor. Portanto, temos esta questão. Não há dúvida que, em termos estruturais, o solar térmico tem de ser um projeto feito à medida a cada edifício, tendo em conta a realidade de cada edifício e os consumos próprios de cada edifício, e sabendo também, quando chegamos ao inverno, não temos aquecimento solar suficiente, e daí que teremos sempre um fator solar, porque até um fator solar muito alto, economicamente não é atrativo, porque se é muito alto pode ultrapassar os 100%, pode chegar aos 100%, o que significa que há investimento desaproveitado economicamente. Portanto, há de se ficar sempre ali uma área econômica do suporte do gasto. Graças a Deus,음� Boa tarde, Sr. Juntimento, engenheiro civil, meteorologista, durante alguns anos. Eu tinha duas ou três perguntas iniciais, que é o caso dos espaços técnicos poderem ser na cobertura. Segundo, não vi em nenhum dos casos a variação da inclinação para aumentar o rendimento anual. Terceiro, uma questão que já me preocupa desde que habito, uma urbanização, tenho dois projetos. Tenho um projeto de estrutura praticada, construído na altura pelo Amadeu Gaudencio, replicado 10, 12, 15 vezes. E tenho um projeto construído inicialmente de cor a Sorgel, em estrutura de Caixão, portanto, de Betão, também replicado uma dúzia de vezes. Aquilo que me preocupa é que entrou um projeto na Câmara, foi apreciado um projeto, foi definido um projeto e foi replicado N vezes. A partir da altura em que entrámos na propriedade horizontal, passámos isto à unidade de apartamento. Ainda não aconteceu virar a urbanização que inicialmente apareceu como projeto, com todos os acabamentos, toda a estrutura, toda a parte de eventos altamente exterior, para começar a aparecer apartamentos de cores variáveis, fazerem um arco-íris na urbanização. Isso é uma coisa que me admira, mas é um problema da Câmara. Cada prédio, a partir de uma dúzia de anos, passou a ter o seu tratamento. As redes interiores também estão a ser viabilizadas, as redes de água, as redes de gás. Agora, eu estou a pensar alto. Propor da parte da Câmara um projeto replicado N vezes àquela urbanização, àqueles cidadãos, àquela gente que mora ali, é rentável. A economia de escala, desapareceu, deixe-se ficar este pensamento alto. Muito obrigado. Relativamente à inclinação dos coletores, normalmente no sistema estelar não se utiliza os seguidores estelar, que se utiliza muito no fotovoltaico. Isto porquê? Porque no fotovoltaico é muito mais simples movimentar os módulos. Os módulos pesam muito menos. Vamos falar de módulos que pesam eventualmente 20 kg, por aí. Um coletor solar pode pesar 40 kg, porque é uma dimensão diferente. Além disso, os módulos são interligados através de cabos, que são flexíveis. No caso dos coletores, a tobagem não é propriamente, não quer dizer que não seja flexível, mas, enfim, não é diferente a flexibilidade da tobagem comparativamente, por exemplo, com o cabo elétrico. Além disso, deixa de ser rentável, porque o sistema que eu teria que instalar para movimentar o campo solar, teria que ser um sistema de tal forma robusto e com investimento tão grande, que depois não compensava aquela energia a mais que eu poderia captar pelo facto de movimentar a inclinação dos módulos ou ter o azimuto dos módulos, portanto, em vez de os virar a sul, não eles fazerem o seguimento do sol. E, portanto, eu diria mesmo a nível internacional, no caso destes coletores planos, no caso dos coletores planos, não existe propriamente esse tipo de sistemas implementados. Mesmo nestes casos não foi definida uma inclinação com base naquilo que é a utilização anual do edifício. E, portanto, para este tipo de edifícios residenciais, normalmente usa-se uma regra muito simples, que é a latitude de lugar a menos 5 graus e também a inclinação dos coletores. Depois pode-se fazer aqui uns ajustes com os programas de simulação, em função do local, enfim, uns ajustes mais firmes da inclinação. Mas é um pouco isso. Desculpe só para não perder a sua resposta. Eu não me referiria ao azimuto, mas sim ao latitude. Dois pontos, quatro pontos, anuais, manuais, perfeitamente manuais, energia humana, desportiva. É difícil. Sim, é possível fazer isso. Aquilo que eu lhe estou a tentar transmitir é que quando tem um coletor, um único, se eu tiver força suficiente eu consigo movimentá-lo e ajustar a estrutura da escala esteja preparada para isso. O problema é que nestes edifícios eu tenho, por exemplo, ali no caso da estrela, eu tenho baterias com quatro coletores. Portanto, quatro coletores com 40 kg cada um, eu diria que é relativamente complicado movimentar e nem é só a questão de ser complicado. Uma pessoa do condomínio não pode fazer isso. Tinha de ser um técnico qualificado para o efeito, estamos a falar de trabalhos em altura, estamos a falar de, enfim, movimentar uma carga daquele tipo numa edifícia que tem cinco pisos. portanto, não é propriamente algo que seja muito fácil de fazer e normalmente não se faz, ajusta-se assim no arranque da instalação e depois deixa-se assim. E acredito que tem muita energia, consegue captar muita energia, consegue ocupar-se muito significativo. A sala técnica lá em cima? A sala técnica lá em cima. Normalmente é possível fazer-se. Pode-se fazer de duas formas. Nos edifícios novos é super fácil, pode-se considerar logo à partida. Nos edifícios existentes, se existir uma zona comum por baixo do colhado, ou seja, uma zona que não tenha nada, desde que seja resguardada até porque não chove, não chove, pode-se perfeitamente colocar lá, por exemplo, o sistema de controle ou as bombas, por exemplo, de circulação. E não esquecer que tem de ser acessível. Porquê? Porque o instalador tem de fazer manutenção nessa zona. E, portanto, dá perfeitamente. Quando falamos de depósitos, depósitos é um pouco mais complicado. Porquê? Porque um depósito tem um volume muito grande. E, portanto, depósitos horizontais, por exemplo, eu conheço a Torre Verde na Expo, tem depósitos horizontais, mas depósitos horizontais não são propriamente os depósitos mais eficientes para o sistema espalho. Mas, enfim, o depósito horizontal é relativamente mais fácil de colocar na corretora. Portanto, os depósitos trazem outro risco, que é a laje. Portanto, tem que ser calculada por os depósitos, porque cada depósito, se eu tiver a falar, por exemplo, do caso de 1500 litros, no caso ali da estrela, são 1500 quilos, mais fora o peso do depósito propriamente tido. Portanto, isso está, digamos, localizado numa área relativamente pequena de laje. Portanto, há que ter algum cuidado nesse dimensionamento. Em blocos de apartamentos já existentes. Ok. Obrigado. Mais perguntas? Eu penso que uma das questões que colocou, e que me abre com a Câmara, enfim, sou a pessoa indicada para responder às questões do licenciamento, é para perceber que muitas vezes são aqueles que mais perturbam e desincentivam a possibilidade desta tomada de iniciativas. De qualquer maneira, eu acredito muito nas experiências de piloto, nos projetos de piloto. Acho que será, enfim, que foram criados dois exemplos, mas a zona de pilheira já pode ser considerada como uma experiência de piloto, se se conseguir efetivar. E eu penso que é também com esta aprendizagem que o próprio município poderá depois ter uma forma de dar resposta, de acompanhar. Já percebemos que cada caso será um caso, uma das soluções tipificadas para também poderem ser facilmente aprovadas. Mas eu acredito que será a consistência com esta capacidade de se poderem concretizar uma série de experiências e em diversas áreas da cidade e com diversos tipos de problemas que virão, com certeza, a permitir que depois o processo de tratamento de passarem, o processo ainda seja mais importante. Eu peço desculpa, eu não queria manipulizar, mas eu chamei a atenção a isto porque penso, penso, é a minha opinião, que há um abandono da parte da autarquia quando nasce um projeto, nasce com todos os conteúdos, respeitos pelos regulamentos, construídos, arquitetos e engenheiros e a seguir, como aconteceu na Quinta da Luz, que é o caso que falam e conheço, permite-se que se vá somar uma nova rede, a rede de gás, inclusive pendurando tubos por fora do edifício, na entrada do edifício. Portanto, acho que este é um processo que demonstra um abandono entre a autarquia e o instalador, o fornecedor de gás, neste caso foi o gigante que, enfim, fez o que quis pela cidade e pelos consumidores. Este caso é um caso tipicamente visível. Chegar a uma urbanização daquelas e ver um projeto avalroado por uma simples canalização exterior, enfim, ao próprio projeto inicial. E o que vai acontecer, respeito a esta iniciativa, é que poderíamos, partindo deste pressuposto, poderíamos manter o mesmo projeto, a mesma solução, digamos aqui, no fim, um termo muito popular, refinado o estudo, assim como foi refinado também o projeto inicial para nós lá vivemos. Muito obrigado. Antes de mais outra intervenção, queria só lembrar-vos o preenchimento do inquérito, que encheu ainda, preenchimento do questionário. Mais questões ou sugestões? Não temos mais questões? Bom, nesse caso, encerraria então esta workshop, agradecendo a todos a vossa colaboração e a vossa participação. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL